Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, novamente aqui, como sempre, para comentar o que eu vejo de mais relevante durante essa semana, o nosso Compom da Tese cada vez mais agora, um pouco mais elaborado, então bastante coisa para falar. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, e a gente passa justamente para o que eu vejo como relevante, primeiramente abrindo com os assuntos mais amplos, e todos os assuntos aqui muito vinculados, é uma notícia para justamente chamar o assunto, e as notícias todas aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, primeiramente, produção de carne nos Estados Unidos recuando com disseminação da Omicron em trabalhadores lá, o fato de eles terem estruturas muito grandes de frigoríficos, diferente da parte aqui do Brasil, que é mais esparsa, são frigoríficos menores e em maior número, é estar fazendo com que eles tenham uma redução na capacidade de produção, isso aí deve, pelo menos por algum tempo, favorecer operações, por exemplo, que trabalham com exportação, já era um mercado que estava começando a demandar cada vez mais, o mercado americano deve ter algum tipo de estímulo para operações como, por exemplo, da Minerva. China e Filipinas suspendendo a importação de carne do Canadá por causa de vaca louca, que novamente deixa um espaço maior do atendimento de demanda de proteína animal global para operações como a da Minerva, então acho bem positivo e de qualquer forma interessante saber de modo geral. A Bloomberg com comentários sobre a peixe suína africana se espalhando pela Europa e começando a ameaçar países exportadores de proteína, então novamente mais um ponto que reduz a capacidade de produção de proteína de outros players globais, deixando um pedaço, um naco maior da demanda global por proteína, justamente para operações localizadas em lugares que não estão passando por isso, propriamente no caso Brasil. A gente tem uma matéria do que muda com a BR do Mar, se eu achei interessante a matéria para a galera ver, porque ali em poucos pontos dá uma ideia, mais ou menos, não muito aprofundada e ampla, mas dá uma ideia, um delta clara sobre justamente o que muda agora com o projeto BR do Mar, que é aquele projeto que estimula a cabotagem. Então assim, só para a gente ter uma noção melhor do que estamos falando quando se fala da passagem do BR do Mar, para quem está investido em login ou para quem tem algum interesse em login, acho que isso daqui ajuda a compreender, especialmente para a gente ter, inclusive, uma abertura maior de para onde a gente deve estar indo no que tange logística brasileira, caso isso daqui de fato vá até os finalmentes, ele não aconteça nada de errado nesse meio do caminho. Ah, a DOTS avaliando o follow-on para ampliar a liquidez das ações, e aí por que eu estou colocando aqui a da DOTS e a da 300 fazendo o mesmo negócio, pequenas operações de follow-on, porque aparentemente virou a praxe das operações que abriram capital através de IPO restrito, dado a legislação que passou a ser aplicada de não poder ser negociado por X tempo, se não me engano seis meses, oito meses, um ano, alguma coisa assim, as ações pelo varejo, pelo acionista de varejo, apenas por acionistas, por investidores qualificados, eles estão justamente fazendo o que? Dado que eles fizeram aquela operação restrita e que isso não estava sendo propriamente enforced, não estava sendo de fato levado a cabo essa regulamentação, hoje eles começaram a regulamentar, não sei se se lembra um tempo atrás, quando algumas ações simplesmente tiveram que parar de ser negociadas e a galera que estava ali, tinha entrado nesse tipo de operação, não conseguia mais negociar justamente por causa dessa trava de negociação para investidor de varejo, agora eles estão fazendo o que? Aparentemente descobriram aí uma forma de bypassar isso, de atravessar esse momento, que é o que? Eu fiz a oferta restrita, eu faço qualquer ofertinha de follow-on pequenininha só para destravar aquela parte da regulamentação que me trava a negociação de títulos, de ações dessas empresas pelo varejo durante esse período, então acho que é um movimento interessante, acho que poderia ser feito de uma forma menos burocrática, mas não deixa de ser algo que de fato deve aliviar, começou basicamente ali com, pelo que eu lembro, começou com o BR Partners e agora a gente vê outras operações seguindo aquele mesmo caminho, porque parece ser o caminho mais racional para justamente liberar a possibilidade de negociação dos títulos dessas empresas por investidores de varejo, acho que é positivo e deve tornar essas empresas mais negociadas, o que justamente melhora a liquidez delas, o que por conseguinte não transforma esses ativos em algo tão especulativo. A B3 com volume financeiro negociado no mercado à vista é recorde de 2021, por que eu estou falando isso? Porque a gente está vendo cada vez mais o mercado brasileiro evoluindo, ganhando mais corpo, com mais entrada de CPF, com mais investidores alocados e agora justamente comprovando o maior volume financeiro negociado, o que torna o mercado brasileiro mais interessante para nós como investidores, isso daqui é mais um indicativo do que a gente já vem vendo acontecendo, mas é bom ver que a gente tem uma continuidade desse crescimento. As vendas em shoppings da Multiplan no quarto trimestre ultrapassando o nível de 2019, ah, Cassiano, você está falando da Multiplan? Não, eu estou falando da questão em geral e isso é que começa a dar aquele indicativo que eu venho comentando de que, olha, voltando à economia presencial, a gente deve ter uma contínua melhoria em operações vinculadas ao varejo, shopping, food service e por aí vai, a gente começa a ver aí os primeiros sinais com liberação de prévio operacional, caso aí da Multiplan, liberando justamente o que passou do período pré-pandemia no que tange ali vendas em shoppings. Isso daí deve se repetir, levando a algum nível de consistência dos resultados, deve se repetir também em outras operações que estejam vinculadas justamente à economia presencial, o que mostra todo aquele entendimento, aquela compreensão que eu comento em várias lives, de que a gente está o quê? De que a gente está indo numa direção de melhoria, de retorno, não vou chamar de normalidade porque é outro momento, mas assim, de retorno à capacidade de eficiência operacional mais próxima do que aquilo que a gente tinha durante o pré-pandemia. Outra bateria em inglês, pela Bloomberg, Dear Rivals, TSMC, can and will outspend you all, basicamente falando ali da Taiwan, Semiconductor Manufacturing Company, que é a operação de semicondutores, de chip de Taiwan, é uma das maiores do planeta, eles estão aí praticamente com 44 bi para gastar esse ano para justamente fazer o aumento da capacidade produtiva de semicondutores, o que deve eventualmente deixar mais, dar uma maior capacidade produtiva para esse tipo de bem de chip, semicondutor no mercado, o que deve justamente reduzir essa pressão inflacionária quando eu penso médio e longo prazo, é algo que eventualmente a gente comenta, que é uma pressão inflacionária que não é propriamente estrutural e a gente começa a ver alguns movimentos mais agressivos, por exemplo, esse da TSMC, buscando justamente levar à frente a maior produção desse tipo de bem. A TSMC, apostando em hidrogênio e querendo fazer uma planta, investir ali no setor de eletrólise, que é justamente o processo de transformar água em hidrogênio, o chamado hidrogênio verde, aquele que tem um gasto, um dispêndio de energia, se essa energia vem de fonte renovável, a gente tem ali um hidrogênio que é feito sem, de fato, ter um custo muito grande para a questão ambiental global. E aí a gente vê a TSMC com o primeiro investimento mais agressivo, 687 milhões é o que eles pretendem captar, aparentemente, por um IPO, justamente para investir nesse setor. Isso daí não só mostra a seriedade que algumas empresas, alguns grupos maiores começam a levar à questão da produção de hidrogênio por eletrólise, como também mostra a seriedade que aquilo ali tem, o quanto aquilo ali, de fato, o hidrogênio como forma de estoque de energia, como aquilo ali tem, de fato, começa a se mostrar como algo que pode ser um dos caminhos principais seguidos para poder ter essa capacidade de lidar com a intermitência de energia sustentável. A próxima China acerta com os Estados Unidos, a liberação de reserva de petróleo, essa foi recente agora, foi agora há pouco que saiu isso aí, deve afetar os preços de petróleo e aí a gente pode ver, eventualmente, isso daqui reduzindo um pouco a pressão inflacionária do custo de combustível. De qualquer forma, não sabemos ainda o quão grande é a capacidade deles de afetar isso e nem qual vai ser a reação da OPEC, mas acho que é algo para observar nos próximos períodos, à medida que a gente tiver mais informação. A Omicron, e aí algumas notícias da Omicron, saindo aí um estudo da África do Sul de que ela é menos grave mesmo para não vacinados, que acaba sendo positivo para a gente, ela aparentando ter atingido um pico no Reino Unido, o que justamente melhora aí aquela possibilidade de a gente ver se repetindo aquela mesma trajetória que ela fez na África do Sul, de ter um pico muito forte, muito rápido e aí uma queda também muito forte, muito rápida, como o perfil aí infeccioso da doença, o que seria, de certa forma, uma melhor opção, dado a possibilidade, dado a infecciosidade muito alta que a Omicron tem, então é mais um ponto positivo. E a vacina brasileira contra a Covid é aplicada pela primeira vez, o que dá para a gente algum nível de autonomia da produção de vacina aqui, é mais um ponto positivo que não deixa a gente preso à necessidade de ter que simplesmente lidar sempre na base da importação e espera, a gente viu aí demora que levou em parte para o destino de políticas, mas em parte por causa justamente da incapacidade de lidar com toda a demanda que tem de Pfizer, de AstraZeneca e por aí vai, então é algo positivo que acaba auxiliando a gente aí na capacidade de autonomia. Falando de outras operações, a gente tem o BITS, a carteira digital do Bradesco chegando a 3 milhões de clientes, ah, por que eu boto isso aqui? Não é uma questão do Bradesco em si, mas eventualmente a galera me pergunta, ah Cassiano, como é que você acha que os bancões vão lidar com o Fintech, mas o que a gente vê justamente, eles com o Next, agora o BITS, o Itaú também tem vários movimentos ali no sentido de bater de frente com operações que são mais digitais, então criando ali áreas que possam auxiliar nisso, que possam dar um diferencial para poder operar em algumas partes ali de forma menos pesada do que o banco tradicional que a gente conhece, a mesma coisa com o Banco do Brasil, que tem uma forte aquisição de clientes ali por nativos digitais, que vem direto da internet, então é mais um ponto aí para a gente ver justamente a continuidade da prova de conceito de que esses bancos estão conseguindo lidar com essa situação. A B3 estudando lançar produtos relacionados a criptomoedas ao longo de 2022 e 2023, acho que é algo para a gente observar, especialmente tendo em vista ali que eu não vejo propriamente criptomoedas como investimento, então dependendo de como for feito esse lançamento de produtos e do que consiste os produtos, pode ser um aumento de risco para a operação ou pode ser simplesmente ela intermediando as operações, então acho que vale a pena a gente ter uma noção de como é que vai ser isso daqui para frente, especialmente quem está comprado no ativo ou quem pretende avaliar o ativo como possibilidade de entrada, eu acho que isso daqui é algo para se olhar. A BRF fazendo acordo para criar uma empresa de frango junto de um fundo da Arábia Saudita com 350 milhões de aportes, se não me engano ela fica com 70% da operação, acho que é um andamento relevante para a operação da BRF, o quão positivo ou não, depende de como eles tocarem aquele negócio, mas não deixa de ser algo relevante para quem tem a BRF no radar ou está de olho na operação ou simplesmente gosta de saber desse tipo de informação. E a MSI adquirindo fatia de 67% da login, a gente tinha comentado que eles estavam querendo tomar o controle, agora é efetivamente feito durante um leilão de oferta pública, só para marcar e fechar aquele assunto. A BTG Pactual elevando a participação acionária no Banco PAN. Essa daí, por que que entra aqui como outros ativos? Porque a gente ainda não está no portfólio, mas dado a troca já, por causa da compra da Mosaico pelo Banco PAN, eventualmente essa operação vai passar a ser justamente a representante nossa, o Banco PAN. Então o BTG Pactual está de fato bem interessado, não só na parte do controle, que já é 100% deles, mas em aumentar a parte de recebimento, dado o aumento na participação que eles têm agora em preferencial, se não me engano, foi 73% do total das ações agora, e ficou com 40,62% do total das ações preferenciais. Isso, para mim, é um delta indicativo ali de que eles estão de olho nos possíveis ganhos futuros e não querem deixar de aproveitar aquilo, porque o controle já tem 100%, então não é como se fizesse diferença, tem mais preferencial ou menos preferencial para, de fato, mandar na operação. Indo para as operações do portfólio, a gente tem carne de churrasco por aplicativo, numa parceria da Z Delivery com a Minerva. Mais um ponto curioso aí, a relevante, mais forte aí da Minerva foi justamente com o comentário que eles fizeram, ainda muito incipiente, ainda sem informação, mas deixando claro que eles estão começando a cogitar uma listagem fora do país. Essa listagem pode vir, e aí essa muito mais parte de como eu vejo a possibilidade, através de SPEC, de Special Purpose Acquisition Company, que era o que pensou-se em fazer com a operação da Atena, de Atena ser cotada lá fora, através de uma aquisição de uma SPEC. Acho que agora pode ser feito com um aumento de capital, muito possivelmente, para a operação como um todo. Eu, para ver como positivo ou negativo, a gente teria que ter mais informação, ainda é muito incipiente isso daqui, mas não deixe de ser. Eu tenho muita confiança na gestão da empresa, que vem fazendo um trabalho muito consistente desde que eu sou acionista há um bom tempo atrás. Então, assim, não vejo por que eles fariam movimentos aqui que não tivessem casado justamente com geração de valor para acionista e a continuidade da maturação desse investimento. Então, a princípio, quero mais informação, mas a gente tem aí inúmeros indicativos que mostram que, de fato, no Brasil a Minerva é pouco valorizada e a ligação, o vínculo que ela tem com o ISD e com a possibilidade, inclusive, tendo comprado participações de outras operações que estão localizadas nos Estados Unidos, e aí ter esse vínculo com proteínas alternativas pode ser justamente uma vertente para expandir o quão conhecida é a operação, o branding, a marca da operação, tendo operação lá fora, além de abrir a possibilidade de investimento nela de forma mais facilitada, não por INR, não por conta de investidor não residente, mas direto nos Estados Unidos, poderia abrir portas para outros investidores que veem essa operação aqui como interessante, e que aqui no Brasil claramente é pouquíssimo valorizada e eu não vejo muito sentido. Então, acho que pode ser um movimento interessante, a gente tem que ver o que mais sai. Acho que é relevante de saber, ainda não para tomada de decisão, nem para comentar, de fato, o que pode acontecer daqui. A Klabin e a Heineken fechando parceria para reciclar a embalagem no interior do Paraná. Então, assim, novamente, nada que move em montanhas, mas interessante indo justamente mais ainda naquela direção de a Klabin se firmar como um player forte ali, mais forte ainda, na substituição ali de embalagem de plástico de uso único para embalagens sustentáveis, renováveis, a máquina da Puma 2, a segunda máquina em construção, a Boa Safra comprando terreno de Mato Grosso para construir sem distribuição, deve melhorar a operação dela. A gente já sabia disso, eu tinha comentado, inclusive, acho, na análise que está no canal, mas não deixa de ser interessante ver o que de fato aconteceu e justamente registrar aqui. a Via adquirindo uma empresa de solução logística para e-commerce, CNT, o nome da empresa, acho que é interessante, é mais um daqueles passos, naquele andamento que a gente comenta toda a análise das últimas três, quatro análises, certo? De o quê? Criou ali motores de crescimento, a parte financeira do banco, a parte de logística, especialmente o vínculo ali com a distrito para justamente poder ter acesso mais fácil a esse tipo de operação de startup e agora justamente está recheando aquelas operações, a operação de varejo, a operação de logística e a operação financeira com outros utilitários, como por exemplo a CNT, cada vez mais refinando aquela operação, possibilitando full film, possibilitando empréstimo, CD crédito de fato, possibilitando venda direto pelo WhatsApp, e por aí vai, então acho que é um movimento bem interessante e num direcionamento muito positivo. Gosto da operação, não vejo motivo para essa queda toda no que tange aí, a galera muito boburinho, sem qualquer fundamentação. Neoenergia para fechar aqui os do portfólio, abrindo o centro de operação integrado na Bahia, é um delta ali para tornar a operação mais eficiente, não vejo propriamente como algo que move montanhas, mas não deixa de ser interessante e importante, dado que a gente tem no portfólio, saber do que está acontecendo. Passando para os podcasts, eu tenho quatro podcasts aqui, eu achei todos interessantes, alguns mais rebuscados do que outros, a gente tem o Wired Business, com self-driving vehicles are here, if you know where to look. Então falando ali da questão de que a gente já tem, de certa forma, desenvolvido e operando veículo autônomo, achei interessante, não é um áudio muito longo, é um áudio de cinco minutos, mas para quem quiser, acho que é relevante. O Daily, do New York Times, The Daily, com Russia and the US face-off over Ukraine, falando da questão geopolítica ali entre Rússia, Estados Unidos, no que tange Ucrânia, a Rússia está amassando, amassando a Messing, eu ia falar, está colocando várias tropas ali na borda da Ucrânia, e isso daí está gerando justamente todo um estresse ali com relação à discussão de força. Eu acho que assim, quem ouvir esse podcast já tem que sair buscando mais informação, porque a gente já tem coisa nova acontecendo. Aparentemente os Estados Unidos acabou de acusar a Rússia de estar sabotando algumas operações dentro da Ucrânia para justamente obrigar uma agressão, para daí poder justificar uma possível invasão, uma guerra ali. Então acho que isso daí tem que ouvir isso aqui para ter uma noção do histórico daquilo e já começar a buscar mais informação. O The Journal falando justamente sobre a outra posicionamento da Rússia, ajudando o corpo governamental do Cazaquistão, que é relevante porque tem uma cacetada de commodity de minério, incluindo urânio, se não me engano é responsável por 40% da produção de urânio global. E aí eles estão justamente numa questão, eles estão com uma dificuldade agora considerável, dado o uprising, dado uma revolta que teve pela população, pelo aumento, em parte por isso, mas o estopim foi o aumento do custo de combustíveis lá dentro. Então acho que é interessante para ver, isso daqui é um pouco mais curto. Esse The Journal, tanto o The Journal quanto o The Daily, eles falam bem pausadamente. Então o The Journal é do Wall Street Journal, eu escuto em velocidade 2, mas para quem escuta em velocidade normal, eles falam bem pronunciado, bem pausadamente. E aí por último, o Tecnos Briefing do The Wall Street Journal, falando sobre o Ultra Wideband, que é uma tecnologia que está cada vez mais ganhando corpo e que permite, por exemplo, o corte de vários intermediários que a gente tem hoje em dia, que poderiam estar todos centralizados em uma coisa só, de modo que à medida que isso daí se espalha, eu consigo, por exemplo, não ter mais a necessidade de chave de carro, eu consigo, por exemplo, não ter mais a necessidade de chave de porta, de senha, tudo fica ali dentro daquele negócio, inclusive, por exemplo, maquininha. Maquininha é algo que eu deveria não ter mais a necessidade de tudo o que eu precisaria de um chip desse no meu celular, no meu computador e por aí vai, e um chip desse na loja, no celular de lojista ou qualquer coisa do gênero, e as coisas são feitas meio que automaticamente reduzindo o atrito na transação em geral, vários tipos de transação, desde validar a sua identidade até pagar uma conta e por aí vai. Achei bem interessante, também curtinho, 14 minutos, acho que vale a pena. Galera, então assim, por hoje eu fico por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no arroba Investir com Sim, o Instagram do canal, como sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera como mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até amanhã, na live, às 10 da manhã, live by Warren, como sempre, onde a gente vai justamente tirar dúvida de vocês por uma horinha, aproximadamente às 10 da manhã do sábado, um grande beijo para todo mundo, e a gente se vê, como eu disse, amanhã de manhã. Valeu, galera!